Deputado, seu nome está nas manchetes, contado para o governo, para o integral, o governo Bolsonaro, o senhor foi convidado, vai ser ministro da articulação para o Nordeste? Não, é um debate de um governo que está sendo iniciando, é um governo que está em construção, a gente tem uma experiência acumulada, a gente faz um bom diálogo aqui na casa e tem um debate com o ministro Onix, da Casa Civil, com relação à propositura de uma formatação de uma política para o Nordeste, para ser incorporada pelo próprio governo, inclusive vou ter uma reunião hoje à tarde, vamos discutir os pontos, eu acho que o Nordeste é uma região desigual, a gente precisa diminuir as desigualdades regionais, nós temos um terço da população brasileira e respondemos por apenas 14% da produção do produto interno bruto, nós temos um desemprego, nós temos uma situação climática diferenciada que precisa encontrar uma solução, nós temos projetos estruturantes que estão parados há muito tempo, que precisam ter uma conclusão definitiva, como a transposição do São Francisco, como a questão da transnordestina, como a retomada do programa de industrialização do Nordeste, como a questão da dessalinização da água no mar para suprir as deficiências hídricas que nós temos no Nordeste e tudo isso são questões que vão ser colocadas que podem, a partir daí, criar uma interlocução maior do governo que está se iniciando com a bancada do Nordeste. A bancada do Nordeste aqui no Congresso é um terço do Congresso Nacional e precisa de um link de programa, de projetos, de pautas políticas e econômicas capazes de mobilizar para esse apoio. Então, a gente está disposto a contribuir nesse trabalho e se daí surgir uma oportunidade de ter uma participação efetiva no governo para conduzir um programa para o Nordeste, é lógico que eu não posso me negar. Mas isso aí não passa pelo apoio, pela integração do PSDB ao governo, é uma coisa do deputado Danilo Forte? Não, isso é uma questão que é importante, inclusive, para o partido. Ontem a bancada do partido teve com o presidente Jair Bolsonaro, foi colocada, inclusive, pelos próprios líderes do partido, tanto o Nilson Leitão, que está saindo, como o Carlos Sampaio, que vai assumir a liderança a partir de janeiro, que se sentia, inclusive, lisonjeado pela escolha de alguns membros do partido para participarem do governo e que, automaticamente, o governo não tem uma posição ainda com relação ao apoio ou não. Não vai ter um apoio formal ao governo ou às proposições do governo, mas vai ter uma participação do partido e das bancadas naquilo que for proposto pelo governo nas pautas de votação. Então, esse compromisso já foi assumido e, diante disso, eu acho que fique à vontade, qualquer militante partidário que queira participar ou não no partido. Se necessário for, pedir uma suspensão da filiação, eu posso fazer. Ok, depois, Danilo Forte. Obrigada pela entrevista. Obrigada. 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 Obrigada.